Da Wondery, esse é o Caso Bizarro. E hoje eu estou aqui com o Rafa Brunelli. Olá, já estou aqui preparada. Não sei se preparada ou tremendo de medo, tá? Começando, né? Não, mas estamos aqui, estamos aqui. Corajosa, pisciana corajosa. Vai, eu consigo. E eu perguntei, ó, você tem medo? Você é corajosa? Como é que é o rolê aí, né? Então, eu acredito em tudo, né? Então, eu acredito em espírito, acredito nessas coisas de vampiro, de bruxa. Ai, também. Então, se vai falando também, eu vou ficando assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Espero não ter o piripaque até o final desse episódio. Vamos ver depois se você vai conseguir dormir, se vai dar tudo certo. Antes da gente começar os casos, a gente vai pro nosso Jornal Bizarro, ok? Nosso quadro, que quem viveu aí nos anos 80, nos anos 90, né? Quem foi criança nessa época, teve a oportunidade de acompanhar uma série de revistas e jornais com matérias e reportagens bizarras e sensacionalistas. Mas, né, será que a gente tem ideia de como realmente era? Então, bora relembrar. Vamos aí pro nosso Jornal Bizarro. A matéria da Folha contando uma notícia do dia 16 de junho de 1973, do novamente aqui muito citado, né, gente, notícias populares. Lerei na íntegra. Vampiro de Osasco mata e bebe sangue de 11 cachorros. Começou normalzinho. O jornal veiculava a denúncia de um morador do Jardim Helena Maria que disse ter encontrado seu cachorro morto com as veias do pescoço expostas e sem uma gota de sangue. O caso foi levado à polícia e, logo, outros moradores do bairro afirmaram ter encontrado seus animais em condições semelhantes. O veterinário convocado para realizar a perícia criminal afirmou a reportagem e, na minha carreira, nunca vi algo semelhante. Um morador disse também que viu seu cão ser dominado por um vulto muito grande que fugiu tossindo após o crime. Verdade ou sensacionalismo, o fato é que a notícia teve grande impacto sobre os moradores de Osasco, na Grande São Paulo, que passaram a recolher as crianças e os animais de estimação assim que começava a escurecer. Crucifixos foram espalhados por toda a parte, como pede a crendice. Gente, primeiro crepúsculo, eu acho. É, primeiro crepúsculo. Não, e eu venho falar que, tipo assim, isso aqui é 10 anos, não, 20 anos antes do chupa-cabra. Gente, inspirações. Porque é o mesmo modus operandi. Você pega o pescocinho ou o pulso, chupa todo o sangue e joga, né? E, gente, ó, chocada, chocada. Como sempre, né, a gente foi dar uma investigada e tal e, aparentemente, tudo era um grande boato, assim, né? Tudo que a gente conseguiu ler, não teve nenhuma pessoa que, de fato, trouxe uma vítima pra falar sobre isso. Mas é assim que os boatos começam, né? Então, quando a gente viu a matéria O Vampiro de Osasco, a gente falou, então é isso, gente. É isso que a gente tem que trazer. Eu entendo, porque, assim, quando era criança, pré-adolescente, sempre que eu passava em alguma rua e tava ali voando morcegos e tal, eu já fazia assim, ó, com a mãozinha no pescoço. Com a mãozinha no pescoço. Não sei, mas vai que. Vai que. Já tô protegidinha, ó. Cara, eu tenho... Ai, eu acho que não tem mais. Uma pintinha ainda dá pra ver aqui no meu pulso. Mas eu tinha duas, uma do lado da outra. E eu contava pras crianças, acabei de lembrar disso agora que você falou. E eu inventava pras crianças que uma vez o Vampiro veio me morder e eu protegi com o meu pulso. Olha só. E aí ele veio, e aí tinha duas marcas de... Eram minhas pintinhas. Como só uma saiu, agora eu não posso mais dar esse gol. Não, acabou, acabou. Ou é um Vampiro Banguela, que só tem um dele. Pode ser também. Não sei, o mais velho, o mais antigo. Aí a gente não sabe se vai estar dando pra usar isso. Mas enfim, eu lembro que eu falava isso quando eu era criança. Bom, bora pros casos? Bora, bora. O primeiro caso é sobre tarôs e pneus. Oi, Mabel e Rafa. Oiêêê. Meu nome é Catarina. E primeiro queria dizer que sou uma grande fã do Mods e do Caso Bizarro. Vocês me salvam demais no trânsito diário que enfrento todo dia no Rio de Janeiro. Então, muito obrigada. Vim contar uma história que aconteceu em 2022. Ó, recente. Vamos ver. Minha mãe estuda e joga tarô e baralho cigano. E na época que isso aconteceu, ela tava num ritmo de jogar bastante. E eu lembro que ela acertava muita coisa sobre a minha vida. Inclusive que eu ia conhecer o meu atual namorado, por exemplo. Até aí tudo bem. Na época, eu ia fazer uma viagem pros Jogos Universitários do Rio de Janeiro. O famoso Jux. Que acho que é Jux que fala, gente. Nunca vou falar. Eu sabia do Jux, da USP, né? Mas o Jux é a primeira vez. Que acontecia em Vassouras, no interior do Rio. Eu e uma amiga topamos ir juntas. E eu tinha decidido de carro. Por ser mais prático e poder voltar a hora que quiser. Quando eu fui comentar com a minha mãe. Ela imediatamente fechou a cara e falou. Filho, eu tô com mau pressentimento. Posso perguntar pras cartas? Só por desencargo de consciência. No dia seguinte, após tirar as cartas. Minha mãe veio desesperada falar comigo pra eu não viajar de carro. Porque ela viu muitas coisas ruins. E basicamente viu que eu sofreria um acidente na estrada. Eu que não sou maluca. Obviamente, comprei as passagens de ônibus. E falei pra minha amiga que teríamos que ir de ônibus mesmo. E inventei que o meu carro tinha dado um problema. No início da semana da viagem, eu fui comprar uma blusinha no shopping. E assim que eu tava saindo, me roubaram bem na porta do estabelecimento. Foi tão rápido que eu nem vi quem foi. Pegaram meu celular e saíram correndo. Voltei pra casa chorando. E quando eu cheguei, contei tudo pra minha mãe. Que já começou a achar a situação estranha. Como eu não podia ficar sem celular, até por conta do trabalho. Comprei um celular novo, no mesmo dia, numa loja. É, online, né? Parcelei em dois cartões e joguei pra Deus. Só comprei lá porque a entrega era rápida. E tava dando que ia chegar no dia seguinte, na quarta-feira. Que era o dia da viagem. E adivinhem? Não chegou. Então, levei um celular velho que funcionava basicamente só o WhatsApp. Pra me comunicar. Mas tudo bem, né? Podia ser pior. Sempre pode, né? Sempre dá aquela... Sempre pode piorar a situação. No dia da viagem, eu peguei um Uber pra rodoviária com duas horas de antecedência pra não ter atraso. Mas nesse dia, o trânsito do Rio de Janeiro simplesmente não andava. E eu fiquei tanto tempo parada no mesmo lugar, da Presidente Vargas, que eu tive que descer a mais ou menos um quilômetro da rodoviária e ir andando pra lá com uma mala pesada. Porque senão ia perder o ônibus. Mas sim, consegui pegar o ônibus. A partir daí, já tava meio noiada, achando que algo tava me dizendo pra não viajar. Gente. É o trânsito, é o ônibus, é a rodoviária. É o roubo, é o carro. Mas uma coisa que eu fiquei aqui na dúvida, porque a mãe dela falou que tirou a carta e viu que ela ia sofrer um acidente na estrada. Ela também pode sofrer no ônibus. Eu não teria viajado. Ou de carro indo até a rodoviária. Ou de carro indo até a viajada. Eu fiquei assim, eu fiquei assim, acho que eu não teria viajado. E pensa que ia ter essa mãe, quando você era adolescente, posso sair? Deixa eu ver nas cartas se você pode ou não. Nossa, ia dar ruim. Ou então ela queria falar que você não pode sair, e ela podia dar uma alimentada. Ah, a papisa falou que você não pode sair, gente. Tirei uma carta aqui? Não, hoje não. Então ela começou a ficar meio noiada ali e tal. Primeiras cartas, depois todas essas coisas estranhas. Mas enfim, segui viagem tentando não pensar muito sobre isso. Jovem, né? Jovens. E vocês acham que acabou? Quando estávamos quase chegando em vassouras, o pneu do ônibus furou do nada. Fiquei muito noiada. Mas no fim, a viagem foi ótima, me diverti horrores e fiquei muito feliz de ter ido. Na volta, pegamos o ônibus de uma das faculdades. E qual não foi minha surpresa quando o pneu furou de novo? E dessa vez furou às quatro da manhã no meio da Avenida Brasil. Então eu fui num posto de gasolina pegar um Uber pra casa e finalizar essa semana caótica de uma vez. Enfim, é isso. Até hoje fico pensando como foi uma sábia ideia não irmos de carro. Cheguei em casa, tomei um banho de sal grosso e desde então nunca mais duvidei das cartas da minha mãe. Meu Deus, cuidado com as estradas brasileiras. Essa mulher é perigosíssima. Gente, Catarina, Catarina. Minha nossa, minha vida é quando for viajar que eu não quero pegar o meu ônibus que você não. Pelo amor de Deus. A Catarina causou, porque eu acho que a culpa foi da Catarina. Eu acho que... Assim, longe de me culpar a vítima. Mas a Catarina, ela foi informada pela mãe. Ela foi de ônibus. Ela não contou pra amiga dela que ela deu um golpe em que o carro dela tinha dado problema. Eu ia brigar. Se eu fosse amiga... Olha, amiga da Catarina, se você estiver ouvindo agora e se estiver descobrindo agora que ela mentiu pra você, eu brigava. Você não brigava? Ah, com certeza. Porque ela sofreu o pneu junto. Ela tava, a amiga dela, ela tava ali junto. Mas será que antes um pneu do que a vida, né? É, é verdade. Não, pneuzinho é mais tranquilo. Mas, meu Deus, que horror. É, eu acho que é isso, né? É claro que, tipo, no fim, ela se divertiu. Tem uma viagem maravilhosa. Que é o que importa. A gente também não tem que noiar com isso. Mas acho que, às vezes, parece que é um sinal que a vida dá pra gente, né? Intuição de mãe. Intuição de mãe. Taróloga? Nossa Senhora! Não dá pra mexer. Bora pro próximo? Bora pro próximo aqui, ó. Tem um título interessante que eu tô aqui, bem curioso, ó. Capeta Decorador de Interiores. Vamos ver o que esse capeta vai fazer, se ele tem bom gosto ou não. Oi, meu bem. Oi, Rafa. Tudo bem? Ó, esse caso aconteceu em junho de 2023. Recente também, né? Meu marido, Matheus, adora festas juninas. Ele e minha sogra costumam visitar várias festinhas da igreja. Até tem um ranking ali das melhores festas. Ai, adoro. Eu quero esse contato aqui. Então, num domingo ensolarado, fomos eu, ele e a minha sogra pra festa junina de uma igrejinha que nunca tínhamos ido antes. Aqui é importante uma descrição minha e do Matheus pra vocês entenderem que nós não somos um típico casal que é visto em igrejas, tá? Primeiro, eu sou judia, sempre estudei em escolas judaicas e convivi dentro da comunidade. Nunca fui em igrejas durante a infância. Já começa aí a herege, né? Igreja, aqui ó, excomulgando. Por muito tempo, o que via sobre igrejas era o que mostrava em filmes de terror. Nem preciso dizer que tive muito medo dos meus primeiros contatos com igreja. O que foi diminuindo com o tempo, claro. Mas até hoje, tenho um leve receio de interagir com freiras. Não consigo superar isso. O filme é freira, né, gente? É tanto filme, gente. É tanto filme de freira possuída, coitada das freiras. Nossa, aliás, o último freira aqui, o Freira 2 que lançou, achei um filme ruim. Mas eu fui dormir, com a velhinha doente de guarda acesa no meu quarto. Ruim, ruim, mas o medo de espírito continuou. Eu não vou querer ver essa freira à noite. Continuando aqui, ó, o Matheus, que é o boy dela, é um homem grande, de cabelo e barba bem longos e bastante tatuado. Ele é fascinado por filmes e livros de terror. Então, a maioria das tatuagens dele são relacionadas com isso. Ou seja, tem tatuagens de boy, de bruxa, pentagrama, morcego, aranha, castelo mal-assombrado. Minha nossa, gente. A freira aqui, ó, chorando. Não, a freira desesperada com esse homem entrando na igreja. Assim, ó, ela falando. Eu não chamo tanta atenção se as pessoas não repararem na minha cara de medo. Mas o Matheus, sim, ele atrai muitos olhares tortos, principalmente daquelas beatas mais conservadoras. Bem nesse dia de sol, fomos nessa igrejinha aí perto de casa, passamos os portões e umas velhinhas já ficaram olhando estranho pro Matheus. Mas isso já é comum, ele nem liga. De início, eu reparei que a festinha era dentro do salão da igreja, não ali no pátio, o que me deixou meio apreensiva. Imagina, ela tem medo de igreja, vai entrar na igreja ainda? Vai ter que ter um traíno. Vamos lá, em fé no pai que essa festa junina sai. Mas o cheiro de comida da festinha junina estava muito promissor e fiquei animada. No momento em que pisamos dentro da igreja, começamos a escutar um barulho estranho, tipo uns estalos baixos. Será que aqueles estalinhos de festa junina, ou será que realmente é o capeta decorador que tá vindo aí, né? Né. Vamos ver. Na minha cabeça, parecia que tinha uma criança, justamente andando ali de bicicleta dentro do salão, mas não tinha ninguém. Era um barulho meio irritante, até tentei ignorar. Até aí tudo bem, mas os estalos continuavam acontecendo, cada vez mais alto. E tinha uns dois minutos que estávamos na igreja, e de repente vimos um estalo muito alto, seguindo de outro mais alto ainda. Vamos parar aqui. O que tá acontecendo? O que você faz? Você entra na igreja, e a igreja começa a fazer uns barulhos malucos. Não tem nem como orar, né? Porque eu já tô dentro da igreja. Você já tá dentro da igreja. Gente, eu ia ficar... Eu ia achar que sou eu. É. Ou é Jesus falando, seu namorado realmente é um herege, saia daqui. Aí ela continuando, né? Quando eu olho pro chão, vejo aparecer bem debaixo do meu pé uma rachadura imensa no piso. Que igreja é essa, minha senhora? O chão em volta de mim, do meu marido, começa a estourar, e voa um pedaço de azuleja na minha perna. Meu Deus, tô com medo. Tudo estourando bem em volta de onde a gente tava. Os estouros ficaram muito mais altos, começaram a se espalhar pelo todo o salão. Apareceram rachaduras em todo o chão. E em alguns segundos, a igreja ficou em completo silêncio. Todo mundo olhando em volta e tentando entender o que tava rolando. Primeira coisa que eu pensei é que o prédio tava caindo. Gritei e saí correndo pra rua. Por favor, né? Por favor. Minha sogra correu junto comigo e a galera começou a correr também. Sim, eu criei efeito manada. Justo, né, gente? Tá tudo certo. É, vamos correr. As velhinhas conservadoras surtaram, falaram que era o demônio, e até encararam o meu marido. Acho que pensaram que era ele que trouxe o demônio pra junto. Que ainda tava calmo, parado ali no mesmo lugar, com o piso todo quebrado em volta dos pés dele. Se fosse um filme de terror, ele morreria com certeza. Depois de alguns minutos, os estalos pararam. O pessoal todo da festa agora tava na rua, se entreolhando e especulando o que tinha rolado, né? Todo mundo parecia meio assustado. Menos o Matheus, que é o marido dela. Que sussurrou bem baixinho no meu ouvido. Ai, será que foi minha tatuagem de pentagrama ou seu sangue não batizado? Eu só rio de nervoso. É isso, a judaica com o demonista. Gente, a igreja, pelo amor de Deus. No final, chegaram à conclusão que o piso tinha sido instalado sem o espaçamento correto. E por causa do calor, do peso das barracas de comida, o piso começou a dilatar e estourou. Mas o pessoal da igreja disse que esse piso tinha sido instalado nos anos 70. E já tinha, sim, acontecido muitos dias de calor intenso e muitas festas de unina. Então, assim, o querido decidiu dilatar e estourar 50 anos depois com o marido dela lá. E aí, coincidência? Depois de tudo isso, voltamos para o salão da igreja, comemos muito, nos divertimos demais. Sem mais nenhuma manifestação do capeta decorador de interiores. Beijo, muito sucesso para todos. Assinado, Carol. Gente... Agora você me fala uma coisa, você ia voltar pra igreja? Jamais! Um, eu ia ter medo do pop capeta e dois, do arquiteto que fez esse negócio, né? Imagina se... Eu acho que isso é uma das coisas mais de filme que tem. Que é o chão abaixo de você começar a abrir uma cratera. Tudo bem, não virou uma cratera. Eles não caíram lá embaixo. Mas, assim, eu ia super achar que isso ia rolar. E no final você descobre que lá embaixo tem o corpo de várias crianças. Porque, tipo assim, cara, imagina. Tipo, é a igreja, sei lá o que pode ter. Muito louco isso. E eu fiquei pensando nessa história e falando, gente, eu não iria. Ao mesmo tempo, é festa junina, que é a minha festa favorita. Aham, delícia. Então, assim, eu acho que aquele momento que, tipo assim, eu não vou mais ao mesmo tempo você vê uma pipoquinha, você vê um quentão. As coisas vão esquecendo. Tô com medo, mas me dá uma paçoquinha. Tô com medo, mas me dá uma paçoquinha. Exatamente. Então, eu não sei. Eu acho que eu ia ficar um pouco dividida, porque festa junina, tipo, o interior rola muito festa junina e igreja. E são as melhores, cara. São as mais icônicas. Aquelas massas gostosas. Aí deu fome. É. Hum, que delícia. E eu gosto muito de brincar também da pescaria, sabe? Daquelas coisas de jogar no alvo. Enfim, eu não sei também. Eu ia ter medo do diabo, abrir a brecha. Vamos procurar outra igreja. Vamos procurar outra igreja, né? Acho que a Carol não procurou e também foi feliz. É, foi. Arrasou. Então, vamos ver. O próximo caso é Fauna Fantasmagórica. Oi, Mabel e Rafa. Tava ouvindo o Caso Bizarro, número 25, com Ivan e Andrei, e lembrei dessa história. Eu sou de São Paulo, capital, e em 2017 fui morar em São Carlos, interior de São Paulo, para fazer faculdade. Morei em República durante todo o meu tempo de graduação, com mais 15 meninas. Meu Deus! Minha nossa, pra mim já acabou a história aí. Acabou, acabou. Já temos a história de terror. Gente, é o Big Brother? Aham, aham. Gente, que horror. E passamos... Gente, sério, eu tô em choro. Cara, muita gente. Deve ser... Bom, a casa deve ser grande. E passamos por três casas diferentes durante esses anos. A nossa segunda casa era mais antiga. E, embora reformada, toda a estrutura, o encanamento, fiação, etc., era bem podre. A gente não podia ligar o secador de cabelo no banheiro, que a luz da sala de jantar não dá de baixo piscar. Ai, as gambiarra! Ai, eu amo. Era uma coisa bem filme de terror mesmo. Um dia eu tava estudando de noite, com mais duas meninas na sala, quando eu olho pro lado e vejo um vulto passando em direção à cozinha. Não sabia se era cansaço de tanto olhar pra aqueles números e fórmulas, espírito com fome ou demônio me castigando por ter procrastinado pra começar a estudar pra prova um dia antes. Até aí, tudo bem. Comentei com as minhas amigas que estavam na mesa comigo o que eu tinha visto. Mas ninguém deu bola. Normal, imagina. Você mora... Ah, vi um vulto. Ah, deve ser uma... Tem 15 meninas lá, né, gente? Pode ser uma das meninas. É, também não ia dar bola, não. Eu sempre via coisa naquela casa e é isso. Vida que segue. Tinha muita gente naquela casa. Você ia ver mesmo. Passou um tempo e eis que uma outra amiga nossa vem correndo, chorando da área da cozinha dizendo que tinha uma bruxa lá na lavanderia. Meu Deus. Específico, específico. Bem específico. Já trouxe a profissão. Uma bruxa. E que ela tava ali na lavanderia. A lavanderia ficava atrás da cozinha. Mabê, te juro. Achei que era o meu fim ali. Eu tinha certeza que eu ia dar de cara com a freira e passar dessa pra melhor. Olha aí, a freira voltando. Ou pior, a freira voltando. Mas ninguém se prontificou aí ver o que era. E como eu carrego esse dom não sei nem se dá pra chamar assim achei que era o meu momento de brilhar o meu momento de agir o meu chamado espiritual. É, se é ela que vê, né? É. Ela que tem que lidar com a bruxa. Sim, é. Abençoa, expulsa. Não é você que tá vendo os espíritos por aí. Você vai lá. Comecei a rezar tudo que vinha na minha cabeça sem saber se tava certo ou não. Um tanto de salmo que a minha avó me ensinou quando eu era criança. Fui com a cara e sem a coragem até a lavanderia. E quando eu vi a tal da bruxa era uma mariposa. Ô amor! Ela tava parada na quina da parede com o teto com aquelas asas gigantescas que parecem olhos. Aparentemente na cidade natal da minha amiga em Ribeirão Preto é assim que chama a mariposa. Pô, e na minha cidade também era. É assim, hein? É normal se chamar de bruxa mariposa. Não foi dessa vez que eu fui fazer turno purgatório. Eu deixei a mariposa lá porque a coitada não é obrigada a dormir na chuva e no frio. Nessa casa também aconteceram outros casos muito esquisitos que eu com certeza vou voltar pra contar. É a famosa ameaça que eu falo que as pessoas fazem aqui no Caso Bizarro. Apesar de conviver com espíritos de universitários frustrados e jubilados e animais selvagens mal julgados fomos muito felizes. Beijos, amo podcast e até a próxima. Sim, isso é uma ameaça. Cara, eu amei. Ela falou o nome dela? Acho que não. Essa coisa de você olhar uma coisa e pensar que é outra coisa eu tô deixando meu cabelo crescer, né? E aí, tem vezes que eu tô com o cabelo solto tô fazendo a minha vida. Aí eu vejo um negocinho preto aqui eu faço assim, ó fazer o meu próprio cabelo me assustar com o meu cabelo. Nossa, o tanto que a gente faz isso, né? De assustar com a sombra com o reflexo com a bobeira. E eu morri porque olha o que uma palavra faz. A mulher diz que veio uma bruxa aí a outra falou cara, é agora eu vou conversar com a bruxa ela achou que ela ia chegar lá e ia ter um um certo do místico. Ó, o que você tá fazendo aqui? Vamos lá. A neta das bruxas vocês não queimaram. Ela é super você achou a neta das bruxas vocês não queimaram. Tipo, agora eu vou resolver isso aqui chegou lá era uma mariposa. Ó, amor deixa comigo, amiga aí chegou lá eu tenho medo mais de mariposa do que da própria bruxa. É verdade. Ó, vamos fazer mais um caso aqui a presença do passado. Esse negócio de espírito passado aqui tem muita coisa, né? É, dá um traquinho. Olá, Mabeia olá, Rafa meu nome é André moro no interior de São Paulo outro do interior de São Paulo que tá acontecendo lá e sou fã do caso bizarro não perco nenhum episódio vem aqui contar um caso bizarro que aconteceu comigo quando eu tinha cerca de quatro anos. Em determinado momento comecei a ver todas as noites na porta do meu quarto uma mulher com traços indígenas e vestido branco me olhando ela ficava na porta sempre com a mesma expressão vazia ai gente eu sentia muito medo dela e todas as noites gritava pro meu pai pra minha mãe viessem até meu quarto, né me salvar dela eles não viam nada e falavam que eu tava sonhando que não tinha nada a ver mas eu continuava vendo a mulher e eles acabavam levando eu pra dormir ali com eles, né? Os dias se seguiam e eu continuava vendo a mulher e com esses relatos meus pais procuraram justificativas pra aquilo até que chegaram a proibir de assistir Família Adams gente, é isso, né? Criança se choca com tudo aí eu falando que até agora há pouco fui dormir com a velhinha não se guarda não, você acabou de falar que assusta com o cabelo mas a criança mas tem proibir de assistir Família Adams que era aquele desenho que passava todos os dias na TV achando que isso podia estar influenciando alguma coisa eu me lembro de pensar que aquilo nunca passaria que inclusive comecei a dormir virado pra parede pra não ver aquela mulher até que um dia eu saí da cozinha eu ia pra sala vi a mulher na porta da sala que era de vidro tá, mudou foi do quarto pra sala hein, gente é, dessa vez ela não dá pra dizer que ela não se disfarçou isso meus pais começaram a se preocupar me levaram pra igreja outra igreja sabe que é a mesma igreja que quebrou que quebrou o padre me benzeu conversou comigo e fiquei um tempo sem ver essa tal mulher em determinado dia uma vizinha veio até a minha casa pra falar que tinha visto uma mulher andando no nosso quintal de madrugada Jesus quando ela tava chegando do serviço e achou que ela tinha invadido a nossa casa imagina assim que medo das duas coisas de espírito de ladrão que medo das duas coisas a minha mãe perguntou as características e acreditem elas batiam com a descrição da mulher que tava vendo gente batia com a descrição da mulher que ele tava vendo as semanas meu Deus meu Deus quando meu pai chegou do trabalho minha mãe contou pra ele então ele foi até o guarda roupa pegou uma caixa tirou uma foto e me mostrou e foi aí que eu reconheci a mulher agora vamos parar aqui gente quem era essa mulher quando ele tava lá falando da mulher era o pai quietinho fez o doido imagina a hora que a vizinha viu o pai vai trazer a foto tá pagando de louca hein pai é olha André seu pai foi foda e assim ela era falecida esposa dele que tinha morrido atropelada quando ele tinha 19 anos de idade gente que essa mulher veio fazer buscando o filho dele né tipo apareceu tanto tempo depois não mas os pais dele chamaram ali o padre na casa pra fazer uma oração e foi então que todas as panelas que estavam no armário começaram a cair e a porta da cozinha fechou num solavanco muito filme de terror gente muito depois daquele dia nada mais aconteceu e o que achamos que é a esposa não tinha se conformado com a morte súbita e precoce e estava ali na casa que inclusive era a casa que ela ia morar com meu pai moço se eu fosse a nova esposa dele eu ia falar um beijinho vamos se mudar vamos lá meu queridinho vamos se mudar é eu acho que é não precisa né eu não ficaria não a gente esperou que depois daquele dia ele tinha encontrado o caminho de luz né bem esse foi o meu caso bizarro de hoje tenho mais alguns pra contar em breve escreverei mais obrigado por ler gente eu acho que esse foi o que mais me deu medo é esse foi de verdade o outro era um bicho a outra era a arquitetura esse por enquanto não falou nenhuma razão óbvia né é e tipo assim querendo ou não é imagina você tá lá na casa de repente as panelas no armário começam a cair e as coisas começam a mexer não dá né imagina só pra ser organizada ainda você não me ouve só minha cozinha minha querida você volte a rume mas é e tem outra outra coisa importante aqui também que foi que a vizinha viu que até então era uma visão que tava sendo só dele só o André tava vendo de repente quando a vizinha viu validou mais né dá aquele medo assim não que não validasse antes mas acho que comprova né tipo que tem alguma coisa ali rolando e e é isso espero que ela tenha encontrado o caminho da luz é a história clássica time de terror né ninguém acredita ninguém acredita as panelas caem aí acredita né aí começa a acreditar entendi exatamente o próximo caso é fui pra Paris e não deu bom e eu já vou te trazer essa dica aqui essa dica essa explicação também pra quem não sei lá tá ouvindo o caso bizarro agora mas eu tenho mania de falar quando tá dando tudo ruim né antigamente tinha mania de falar ai foge pra Paris né tem espírito no seu caso foge pra Paris aí depois eu mudei de foge pra Paris foi foge pro Canadá então eu tô sempre ok o negócio é fugir pra algum lugar beleza antes de ser triste no Canadá do que ser triste do que ser triste e aí é que começa então fui pra Paris e não deu bom imagino que ela vai falar sobre isso Olá Amabê e alguém que provavelmente eu amo porque no caso bizarro só vem gente maravilhosa Rafa Brunelli então tenho certeza que você vai gostar meu nome é Mariana sou de São Paulo mas meu caso bizarro aconteceu na terra dos perfumes caros vinho e queijo eu já começo querendo um pedido de desculpas da Amabê porque você me prometeu que era só fugir pra Paris aí tá vendo escutei o caso temático de intercâmbio que por sinal está maravilhoso e resolvi mandar o meu vamos começar do começo em 2022 de novo olha gente tá bem recente agora você tem história de terror ali nos primeiros anos no 1900 não vai ter vampiro de Osasco aqui não aqui é 2022 então em 2022 ela foi ser au pair em Paris né babá e ela falou aqui eu fui ser au pair em Paris porque como eu já era explorada e mal remunerada no Brasil decidi ser humilhada na Europa também só pra tomar novos justo a minha host family foi bem legal a casa era gigante e eu tinha o segundo andar todo pra mim onde tinham três quartos e um banheiro um desses quartos tudo pra ela tudo pra ela achei chique um desses quartos que ficava ao lado do meu era o quartinho da bagunça que também dava entrada pro sótão ah não aí já não ai moço sótão nunca é bom que era em cima do meu quarto aí ó ah lá já tô até vendo ela vai ouvir alguma coisa arrastando em cima lógico lógico eu comecei a reparar que a minha kid que tinha cinco anos na época às vezes ficava olhando pros cantos de qualquer cômodo da casa e do nada começava a dar risada quando eu perguntava o que ela olhava ela falava que não era nada que o amigo dela tava fazendo gracinha que porra de amigo amigo da onde porém como eu tinha acabado de chegar fingi que era um amigo imaginário e segui minha vida nos primeiros dois meses tava tudo ok porém um dia no meu terceiro mês eu acordei no meio da noite ouvindo uns passos pesados era como se alguém estivesse subindo as escadas bem devagar e estava chegando perto da minha porta até que parou bem em frente a minha porta não tinha chave pra trancar logo meu primeiro pensamento foi putz o bandido mirou no quarto errado a única coisa que eu tenho aqui é dívida ansiedade e canseira querido mas na dúvida mandei mensagem pro meu host e ele subiu correndo e quando chegou na minha porta não tinha nada ele procurou a casa inteira e estava vazia então me disse que provavelmente eu tava tendo um pesadelo e imaginei aquilo o que é também uma coisa muito de filme de terror né vamos combinar acontece umas coisas estranhas você não vai dormir e vem com a babá né babá vem a criança vê o espírito exato não me convenceu e como boa latina religiosa que sou pensei se não era bandido então era fantástico ai ó nossa senhora de Guadalupe veio me salvar aqui na primeira oportunidade que eu fiquei sozinha na casa coloquei aqueles vídeos de limpeza espiritual comprei uns incensos escutei vários louvores bem alto fui na igreja mais próxima peguei água benta pra jogar em todos os cômodos gente não é uma bicha feia não é isso vamos é o GUM é CRISNA vamos lá vamos lá vamos de tudo depois disso todas as noites das 11 da noite até as 3 da manhã eu escutava passos no sótão mas assim era inverno e tava fazendo menos grau é menos 10 graus eu tava sempre no meio da rua e na neve levando a roxquete pra tudo que é lugar eu já tava sofrendo o suficiente o fantasma andarilho ia ter que fazer mais do que só dar um rolê no sótão pra me abalar até aí tudo bem realmente né o que que é o brasileiro que é um ser tropical vivendo o inverno não vai se abalar com um fantasminha no soto no térreo da casa fica a sala de jantar cozinha lavanderia quarto e banheiro da kid pra entrar no banheiro você passa por dentro da lavanderia então você pode tirar as roupas sujas já jogar no cesto e entrar no banheiro pra tomar banho esse banheiro era quadrado e tinha um box diferente a porta da entrada do banheiro ficava no meio o vaso à direita a pia à esquerda e em seguida o box porém na divisão entre a pia e o box na verdade era uma parede então se você estivesse dentro do box você não viu o que tava do teu lado apenas o que estava na frente segue em anexo planta baixa do banheiro gente adoro com imagens ela fez uma planta no paintbrush sei lá que eu vou ser muito sincera eu não entendi nada tá eu entendi a explicação dela mas a planta eu já não entendi mas tem aí tem um ela até colocou onde mora o fantasma ela colocou ela pôs tudo vamos lá aliás se você quiser saber dessa imagem gente vai lá no instagram casa underline bizarro que a imagem vai tá lá tem um destaque que é coisas citadas então todo episódio que eu cito alguma coisa ou ele vai tá lá nos stories ou ele vai tá no feed desse episódio então você pode procurar que você vai ver essa imagem por lá e vocês me dizem se vocês vão entender ou não porque eu não entendi mas mas basicamente é isso ela tava no banheiro assim o resumo é se você tá dentro do box você não consegue olhar tipo pro seu lado porque tem uma parede então você só vai conseguir olhar na frente o que tá acontecendo na parede que é o resto do banheiro você não vê é um pouco esquisito isso acho que eu nunca vi um banheiro assim acho que o mesmo arquiteto que fez isso aqui é o arquiteto da igreja é é o capiroto vamos ver e ela fala todo dia quando eu chegava com a kid da escola eu ajudava ela no banho era sempre a mesma rotina que ela fazia entrava no banheiro tirava as meias e a camiseta eu ajudava ela a tirar o resto depois ela pegava as roupinhas e eu jogava no cesto de roupas sujas voltava e ficava me abraçando pelas costas até eu deixar a água quente então ela devia estar tipo colocando a água tal ela ficava esperando ali embaixo né a criança no meu quinto mês nessa casa chegando com a kid da escola fomos pro banho ela fez a rotina dela enquanto eu tava lá abrindo o chuveiro pra já deixar quentinho eu tava com a cabeça dentro do box não tava vendo nada né até que eu senti ela me abraçando e eu falei pra ela espera aí neném eu ainda tô regulando a temperatura né porque tá muito quente e ela fala você tá falando com quem eu ainda tô aqui colocando as roupas no cesto quem abraçou ela eu me virei rápido e não tinha ninguém atrás de mim mabeu simplesmente morrer ali mesmo estaria eu esse tempo todo vivendo com uma criança carente fantasma que só queria um abraço e um pouco de atenção não sei na hora eu lembrei da Carol do Mods e disse em português mesmo olha aqui essa não é a sua casa e eu não autorizo sua presença pode ir embora por favor eu não tô com tempo pra sofrer ataques sobrenaturais mas aí eu pensei e se o fantasma for debochado e aparecer de novo só pra dizer ué também não é não é sua casa não amor eu gostei dela você não é nem europeia querida você não tá nem aqui cara você não tem nenhum visto europeu eu amei mas espero que o fantasma não seja né debochado e aí ela falou a minha kid ficou sem entender nada eu só ajudei ela no banho e corri pra colocar uns louvores de novo beber uma água benta e rezar um rosário a vontade era voltar pro Brasil mas a condição financeira tava mais assustadora do que o fantasma antes de dormir eu disse de novo que o querido não era bem vindo que era pra ele parar de me atormentar porque ser au pair já era difícil depois disso nunca mais aconteceu nada nessa casa fiquei mais 5 meses e deu tudo certo retornei ao Brasil esse ano com alguns traumas mas vivi experiências maravilhosas e algumas sobrenaturais mas sobrevivi quero mandar um beijo pra uma B que só produz conteúdo maravilhoso pra Carol também sou cadeirudo e operander ela fala do caso bizarro do Mods que ela ama os podcasts e ela conta aqui tenho mais alguns casos que aconteceram em Paris então depois mando vem aí então novas ameaças gente eu adorei essa história é o espírito educado é o espírito educado ele aceitou tá bom já falou que não posso ser bevinha então exatamente eu gostei Mariana porque é um espírito que entendeu português também é verdade porque ela falou em português com espírito poliglota é o espírito tava lá mas gente imagina você vai colocar tipo arrumar o chuveiro pra criança e você sente te abraçar e você fala ali ela grita com quem você tá falando gente é porque assim não é só vir um vulto que nem a gente vir em outra história eu senti você sentiu não é só sentiu eu senti cara um abraço você sentiu um abraço né tipo gostou ai eu ficaria apavorada eu achei ela bem corajosa pra enfrentar assim pra enfrentar sei não mas eu acho que o que mais me assustou foi ela tipo ouvir os passos e uma pessoa parada na sua porta na frente da porta cara isso que me assustou mas assim talvez eu teria me assustado menos porque como ela mora no último andar eu penso assim porra vão primeiro ir lá nos outros quartos eu vou ouvir se tiver alguém invadindo a casa e tal mas cara eu acho que você ouvir um monte de passos a pessoa chegar na frente do seu quarto e parar pelo amor de Deus é pra você a visita é pra você entendeu é um negócio é pra você vamos agora para mais um caso que esse aqui eu lembro de até em história de criança que é esconde-esconde sobrenatural isso nunca dá certo não mais fazer esconde-esconde no escuro que eu já fiz muito isso Deus me livre oi meu bebê oi Rafa meu nome é Hudson quero contar pra vocês um caso bizarro que aconteceu comigo durante a minha adolescência de tempos em tempos a gente ia visitar a minha família da minha tia lá em Ubatuba aquele litoral norte aqui de São Paulo essa minha tia morava em uma casa que basicamente tinha três andares olha lá outros três andares olha gente cuidado com essa casa esses sobrados tem que ser casa térrea entendeu no primeiro era uma garagem que tinha ali um lance de escadas que levava ao segundo andar onde tinha uma varanda que dava a entrada pra casa em si e também os outros cômodos e tinha um outro lance de escadas que dava pro terceiro andar e um quarto da família esse que tinha o chão todo de madeira mais um chão de madeira tinha um chão todo de madeira um tanto quanto rústico e lembra até de ser bem bonito coisa antiga bonita mas que dá medo já estou até vendo pois bem numa noite dessas os adultos resolveram sair e eu e meus irmãos mais velhos e minha prima não quisermos participar do rolê e decidimos então ficar em casa brincando eis que tivemos a seguinte ideia brincar de esconde-esconde olha ó falei brincar de esconde-esconde no escuro ótima ideia que ideia incrível vai dar muito certo na casa de três andares não é o que pode dar errado nada as regras eram simples a única luz que deveria ficar acesa era a luz da varanda que dava ali pra escala da garagem eu e minha prima deveríamos procurar pelo meu irmão e quem encontrasse primeiro ganhava e assim brincamos ali uma duas rodadas até aí tudo bem Nick e meu irmão correu uma terceira vez pra se esconder eu tive uma ideia com a minha prima decidimos procurar ele juntos e propus pra ela de subirmos no quarto do terceiro andar como um poesido de madeira ali fazia muito barulho disse pra ela que meu irmão não ouvia que estaríamos lá no quarto e portanto sairia correndo de onde estivesse escondido quando ele fizesse isso a gente corria pro corrimão e bingo plano infalível tá vamos ver o que esse plano infalível vai levar ele topou ela topou e fomos sorrateiramente nas pontas dos pés subimos degrau em degrau madeira em madeira na penumbra apenas com a iluminação que vinha ali da varanda quando chegamos lá batemos nossos pés de formas bem forte no chão pra deixar claro que estávamos lá sorrimos e corremos para o corrimão quando nos debruçamos no corrimão nem eu nem minha prima conseguimos reagir com o que vimos lá de cima eles queriam assustar mas estou vendo que acho que eles foram assustados vamos lá uma figura com a mesma aparência do meu irmão cruzava a sala em direção à varanda ele tinha aparentemente a mesma altura as mesmas roupas mas andava de uma forma que tínhamos a impressão de que estava flutuando a tranquilidade também que esse ser caminhava lentamente também era uma coisa bem bizarra era serena até demais e minha prima ficamos mudos e assustados enquanto a cena acontecia não conseguimos falar ou fazer nada imagina você viu seu irmão flutuando flutuando é meu irmão que morreu é uma outra coisa deu ruim deu ruim não sei esse ser aí cruzou a sala balançou as cortinas e saiu pela varanda o cachorro da família seguiu a criatura com total normalidade até sair do nosso campo de visão terminada essa cena saí em transe e falei pra minha prima é agora descemos correndo animados os degraus uma varanda e quando afastamos a cortina drasticamente pra assustar meu irmão gritando um te pegamos demos de encontro com o que? nada claro eu tava anunciado que não é cenário não tinha ninguém só o doguinho deitado no tapete sem entender nada e minha prima nos entreolhamos assim com a maior interrogação nas nossas caras e voltamos pra sala gritando sai daí júnior a gente já sabe onde você tá sabe nada meu irmão revoltado saiu exatamente do gente estão reparados meu irmão revoltado saiu exatamente do quarto onde nós batemos nossos pés no piso de madeira debruçando no corrimão e respondendo indignado como se eu estava ali embaixo na cama o tempo todo ele tava debaixo da cama então o irmão viu eles fazendo essa pataquada de bater o pé o irmão que tava lá escondido ele ouviu por isso que ele não saiu porque ele falou eu tô ouvindo eles aqui é claro a brincadeira parou imediatamente as luzes foram acesas a gente não quis falar disso durante um bom tempo e quando os adultos voltavam estavam os três sentados no sofá assistindo o jornal nacional melhor ter medo da realidade do que esse espírito voador depois o irmão contou quando foi se esconder no outro quarto nas primeiras rodadas chegou a ver alguns reflexos estranhos no espelho e também uns vultos mas achou que tava vendo coisa né muito obrigada por lerem minha história sempre quis escrever pra vocês escrevi isso no caminho do trabalho no trem e quando eu vi já tinha passado horrores na minha estação que imediatamente perdeu o ponto é outra coisa é outro é outro favor olha Hudson eu novamente não quero culpar vocês mas são três andares uma casa sozinha no escuro eu aceitaria brincar de esconde-esconde na casa eu aceitaria mas no escuro gente não, não dá a chance de ver coisa é muito fácil esconde-esconde no escuro que desespero eu fiquei apavorada olha, eu acho perigoso acho que vocês deram muita sorte vocês deram de longe mas essas foram as histórias você gostou gostei demais amei essas últimas aí que realmente não tem explicação óbvia é, e dá um arrepiozinho então vamos agora então pro nosso quadro que é a dica bizarra que na verdade não precisa ser bizarra nem nada mas aqui eu peço pros convidados recomendarem algo que leu assistiu jogou pode ser literalmente qualquer coisa você quer começar quer começar vamos lá eu sou uma pessoa que eu adoro documentários gosto muito principalmente documentários de casos reais né vamos também né senhorita também eu assisti recentemente um do Globoplay que é Vale o Escrito que é sobre o jogo do bicho sobre tudo que envolve treta de milícia carnaval e como tudo tá envolvido e assim sensacional recomendo assistir isso com um caderninho porque são muitos personagens que se entrelaçam nossa é muito interessante esse documentário gente inclusive assistir o carnaval depois de ter visto esse documentário foi outra coisa assim aprendi muitas muitas coisas eu vou recomendar um filme que chama Ons que é Apenas Uma Vez é um filme que ele conta a história de dois músicos e é uma ficção né que é um cantor irlandês um cantor de rua e uma imigrante tcheca que também é mãe é pianista na verdade ela é multi instrumentalista se sabe como fala isso mexe pela canta toca piano enfim eles meio que se apaixonam uma história que se passa na Irlanda e na vida real o casal né que não é mais casal que é o Glenn Hunsert e o nome dela é Marqueta Engluvar não sei como é que fala eles se conheceram ali no no filme eles se apaixonaram mas o filme é meio que tipo uma história de um casal que tem encontros e desencontros não é um tipo assim não é um filme de amor sabe pelo contrário é um filme que me destruiu eu conheci ele porque eu assisti um musical tem um musical desse filme também e e hoje eles fazem turnês por todo o mundo porque eles mesmo não estando mais juntos né que eles já se separaram mas eles criaram uma banda e cara as músicas do filme o filme é praticamente um musical também porque eles estão sempre cantando e a voz dos dois o piano cara tipo assim eu não consigo explicar o quão sensível e lindo são as músicas desse filme então eu recomendo muito depois eu fiquei anos ouvindo a trilha sonora eles tem um sabe assim é lindo o jeito que eles cantam dá vontade de chorar então recomendo muito esse filme que eu nem sei se tem algum estilo eu sou muito fã de musical inclusive o 11 não sei quando esse episódio vai ao ar mas está em cartaz em São Paulo o Lucas Lima faz o personagem eu não sabia que tinha a versão brasileira super nossa gente então já fica aí a dica também ai então é isso gente é antes da gente terminar o episódio conta aí seus projetos como que as pessoas fazem pra te encontrar seu arroba enfim bem sou Rafa Brunelli com dois L's falo muito nos meus conteúdos sobre ser uma pessoa com deficiência fora disso também sou a jovem senhora do entretenimento novelístico televisístico e falo muito disso de nostalgias no meu Instagram também de música programa de TV então se você quer relembrar da sua adolescência vem comigo é isso muito obrigada obrigada a você foi muito legal que delícia eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio tchau tchau pela Wondery a produção executiva é de Fábio Silveira Jessica Redburn e Marshall Lewy produção e apresentação Mabê roteiro Mabê e Thiago Pesanetik editor Felipe Dantas identidade visual Felipe Banjo produtora Bruna Vilela Mabê